Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal Erick Games e hoje eu estou aqui no team con de super-heróis Para que vocês já deixem o seu like, se inscrevam no canal se você não for inscrito Então vamos lá gente, vamos lá já comprar o nosso dropper Aqui que a gente vai pegar o nosso dinheiro gente, vem aqui Comandos, queria ser VIP Vou esperar aí que chega no 100 E pronto, peguei, rapidão E olha lá o Batman Vou ver se alguém já comprou coisa e deixou a porta aberta sem querer Acho que ele deixou a porta aberta Eu acho que ele deixou Não, deixou Deixa eu ver por aqui Deixou a porta aberta só que não tem aqui Ô Wolver Me ajuda cara, eu não tenho nada Também eu acho que nem um player é Tá sem nome Pera aí, será que tem como fazer aquele bug? Não Aí ele vai abrir pra mim Eu acho que não Ai droga, ele vai matar cara Vou ver ele chato Vou ir lá na minha fábrica É mais legal Gente, deixa muito like nesse vídeo, tá bom? Porque esse jogo aqui é muito maneiro Tem como fazer um montão de coisa Tem como virar um super herói Eu acho que eu sou Pantera Negro Mano, esses tantos de dinheiro que eu peguei Vocês podem pegar Mas talvez vocês podem pegar muito mais Ai... Ai... Shhh... Au Vai 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 Ah Como assim? Ah Tô roubando Aí vai Aí vai Vou pegar aqui Hum Sobe Ai Ai Ai, errei Aqui, aqui e aqui Quase que eu erro Mas acertei Tô cheio de dinheiro Eu sou ricão, menino Eu sou ricão Tá achando que aqui é menino pobre? Eu sou ricão Eu sou um menino riquinho Eu sou riquinho Olha, loirinho, loirinho Eu sou riquinho Sou riquinho Sou muito loirinho Ué Não, não, eu sou uma sombra Não Tô esperando ainda Ai, Batman, sai daqui, Batman Você tem que proteger as pessoas, não matar elas Esse Batman é muito bobo Sai daqui, Batman Ai eu tenho que achar um lugar pra mim esconder Ali, a porta tá aberta Vou poder pegar os itens dele E mano, ele nem comprou o item ainda Ele comprou o porta-leira Mas não comprou Mas ele deixou aberto Deixou aberto Peguei Ai, ele é um Thor Achei que ele era o Homem-Aranha Achei que eu peguei Caraca, mano Pra mim o negócio dele é verde Ah, que martelinho O que que essa bola faz Ah, ela gira Quer chegar perto de mim Eu vou dar um raio Vem recorrer Vem pra luta Ué Como que eu morri Como assim, mano? Tá muito bugadão esse jogo Viu? Viu nada Então tá Dá beijinho Comprei É, compra Aê Agora dá pra eu fazer mais parkour Um, dois, três Ai Ó, vou começar aqui do comecinho Vou ir até lá Ah, droga de bacon Sério que bacon check Coisa chata Fico matando os outros Só Tá se achando Só porque tem uma espadinha Eu posso pegar muito mais do que isso, tá? Tem uma fábrica lá Que tem poderes pra mim Pra te matar Um Thor Vamos lá Ai, sai! Que isso! Não Sai Aê Valeu Pega aqui Pega esse Pegar esse Aqui Agora foge Foge com o Thor Não Quero virar o Thor Pronto Agora sou o Thor Ó, que bonito Ó, tem até Negocinho Mas eu pareço o Thor Se eu ficasse careca E eu não tinha nada de corpo Ia ser mais maneiro Minha roupa Ah, que é o Batman Minha aqui Olha, treinamento Meu Deus Pega aqui Vai aqui E aqui Ah não Acabou já Agora é aqui Fecha a porta Ué Ah não Caraca, mano Essas coisas é muito caras Ah não Sai daqui Bacon Jack Será que isso daqui Faz coisa certa? Vou te matar Bacon Jack Toma Bacon Ai Toma Bacon Toma Ai Olha o tamanho da coisa que eu tenho Então toma Bacon Você aprender Ih mano Não dá pra me bater com o final Tom Run E o coco Que é isso? Ai Bacon Que isso? Ai Sai Hum Parece ser chato Ah No filme será mais legal Sai Parece que é bobo Tá se fazendo de bobo Que merda Só faz coisa Comigo Mas faz com a tua mãe Se você quiser comigo Você não faz nada Porque você tá no meu canal E você não tá em nenhum outro lugar Sai Eu vou fugir da minha casa Ah Me expulsou Sai daqui Sai Tô falando Ah, deixa Pronto Não vou nem Ligar pra isso Que merda, cara Só vem coisa aqui Só vem coisa Só vem Só vem coisa Mano, me matou de novo Não, não Se bem correndo Dá vontade de esmagar ele Ah Esmagar com os meus pés Ah Mano, ele me viu de novo, cara Mano, se ele me matar mais uma vez Eu juro Que eu vou parar de gravar E depois que eu parar de gravar Ah Ah Você vai se ver comigo Cadê ele? Ufa Finalmente Mano Mano Eu vou morrer de volta Óbvio que eu vou morrer Só aparece isso na minha tela Eu acho que é ele Eu acho que ele tá com o hack Pra fazer isso Vai devagarzinho Volta, volta, volta Volta Cadê ele? Ah Mano, ele tá ali Ele tá ali Ah, você é um homem de ferro E se alguém Roubasse você? Ou ele é outra pessoa? Porque aqui eu acho que eu vi alguém Agora eu posso voltar pra minha fábrica escondido Ufa, ele já foi Ainda bem Morreu Viu? Implicou Morreu Implicou, morreu Quem implica se dá mal Pronto Pô, gente O vídeo tá ficando muito longo Eu sei, mas É por causa do Tinkong Do Tinkong Mas até o meu céu tá ficando legal Até o meu céu é realista aqui no Roblox É muito legal isso E bom, gente Infelizmente o vídeo vai ficar por aqui Eu É Eu queria falar Que a minha fábrica Ficou assim Porque Senão o vídeo ia ficar muito longo Se eu Fizesse ela inteira Porque ela ia ficar desse jeito Só que o vídeo ia ficar com mais de 30 segundos Quer dizer Minutos Imagina Passar uma hora E eu tô gravando Então, gente O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado E nesse jogo, gente Vocês também podem jogar Mas Vocês vão ter que se inscrever Super Hero Team Kong Ou vai estar lá Nos games Pra vocês Então Valeu Falou E Fui 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 Obrigado.